Meu deus... Do lado, ta ligado? Equipou o passe para ocupar Marechal E tem Marechal? Só se pôr o Teodoro Olha essa minigun aqui Oh, Nel, vem meu colorido Ah, meu velho é doida Olha meu coloridão aqui, ó Meu deus Ah, vou ficar sobrando, vou ficar aqui com o Edu e o Tatu Ah, não tem como, como muita gente assim Tem que ficar junto, não tem que fazer nada Se fosse Você startava Oficial? Não, esquece o oficial Por olho, Dex Não vai ter como, mano E aí, gente, sabe? Já fiz ontem, Marcinha Live Infinita Deixa o bobão lá Gostar de achar que ele tá abalando Tá rindo da casa, todo mundo Fazendo aquilo lá, deixa ele se divertir Dá pra se divertir jogando Equipo Armada também Rei das medalhas Tem bastante medalha aqui mesmo Enquanto o jogo estiver muito baixo aí, Shadow Aviso que aumenta um pouco Out! Não dá, tem que Tem que ficar dois, três na mesma porta Não tem jeito Comprei um vídeo de cabine em 2003 Na época É, hoje todo mundo tem med, mano Eu lembro na época que eu usava lança-chama Meu deus, eu sempre usei lança Não tem jeito Esses caras já estão usando minis, hein? Ah, dá pra ouvir de boa, Shadow Tá bem baixo o jogo pra mim Não tem jeito Tá pare sweater Não tem jeito Não tem jeito Também comecei a jogar, mas não dá não, muito tempo que não jogo eu tô muito ruim, só toma HS, normal, Fabrício, só continuar jogando que você pega o jeito de novo, mano. O único problema é os hacks, né, que é muito hack. Essa Hypermata aqui é legal, eu gostava de jogar ela. É uma das poucas Hypermata que eu gostava de jogar. Eu tinha que ficar sozinho na porta. Depois dessa aqui vai o palco. Pode ser. Beleza. Não, Dex, não vai uma ult, mano, esquece o oficial por hoje. Oficial é impossível, mano. Oi, Edu, você tá me travando, Edu. Se alguém é top, eu acho que jogar de boa, anima e skills... É, eu não gosto muito de jogar na sala cheia assim, mas é o que tá tendo. Tá bom. Você já conseguiu... Oxe, mas quem nunca conseguiu passar esse modo, Marcinho? Meu Deus, dá pra passar solo, brincando, sem morrer ainda. Você só ganha uma máscara, não ganha mais nada. Você é louco o que, Dex? Olá. Olá, vem. E aí? Estou... Estou achando o jogo de novo. Vou poder jogar por enquanto. De jogo? Todos. Formatou o PC? Sim. É, mano, mandou ruim. Buddy, desconectado do seu canal. E quando que não caga, né? Caga na entrada e na saída. É, apenas... Você não combate armas, né, mano? Eu acho que tem ainda. O Fiat, a gente pode jogar depois. O que é? Da de vacation lá, tá ligado? Da praia? Tem, 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 tem. Tem? Bora tentar ele. Não, não é nada. O lá era massa, mas... Mas é difícil. Ah, sala full é de boa. É uma... Na bunda, ele gritaria aquele mapa lá. Ah, fora que só dá pra amassar com as armas do chão, né? Verdade, né? Antivírus. Cara do remédio? Não, não toma mais remédio não, xadu. Acabou. Oi, oi, mano. Hoje foi começar a jogar logo cedo. O meu Elite ficou vermelho lá falando que eu sou um moderador ruim. Que eu vou ficar até amanhã lá, sem poder quicar ninguém na parada. Cedo, eu já me quebrava logo de manhã. Eu não tinha quicado ninguém, mano. E do nada o jogo ficou vermelho. E agora, quebraram a questão dos hacks. E aí... E aí... Então, eu tô... Eu achei que esse jogo aqui... Eu acho que é uma merda, velho. Mas a frase do dia é... Bora, cara. É. Ah, o da gente vai ver o último. É porque o único hacker era o TH Nossa, era ele certo nesse modo? E aí, Raí? E aí? E aí? E aí? Ah, eu lembro que muito magic hit lá dava meu PC também, que eu botava muito magic hit no chão. Meu Deus! Eu não podia olhar pro magic hit, se eu olhasse o magic hit. Tá ligado? Meu Deus! Ah, era um Cell, era um Cell. Eu lembro que lá, cara, eu era um Cell. Mano, mano, pra você ter ideia, eu ia jogar Cell com eles. Eu rodava o quê? 70 FPS, 60. Ai, quando eles plantavam a bomba, caia pra 30. Não, mas eles plantavam a bomba, caia pra 30. E aí? 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 E aí, eu fakt... E aí? Que moezinha Só que ele rodava o CCS Rodava na horinha o CCS Ligado o grafito bom e pá O meu 2GB de RAM nessa época 2GB de RAM Eu tive 2GB de RAM Eu já era 4GB pelo menos Mas não mudava o fato de ser uma bosta Então você imagina como que era eu com 2 Eu tive o PC branco E tubo? É Eu não tive nada O que era DDR2 O que era DDR2 E por causa do acidente ainda Tipo ficar em casa meu A gente deu um PC Eu travava campo minado Nossa Foda Eu vou ganhar 30 Aquele famoso Windows XP O Windows XP era muito top Brabo É Joguinho instalado Brabo Pra você que odeia equipe armada Até que ta indo bem Cara E ai Sanneco E ai Sanneco Pente ou Eu só não vejo porque jogar equipe armada depois de ter a ultima batida Ganhamos o que Sanneco Só hacking na oficial Vai falar então Vocês lembram da internet de escada? Sim eu tive Era uma bosta Eu usava aquele 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 mesmo Sim Não 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 A minha era de escada Era também Tinha dia Ele tinha Um dia da semana que era bom O resto era tudo ruim Eu lembro que minha mãe podia passar na cozinha Que a internet caia Meu Deus Fazia um barulho Pra conectar Uma sirenizinha Que bagulho Só é Meu Deus é tão fácil Que ai Ana salve Hoje em dia a molecada reclama de internet É que não viveu O suco Não Hoje em dia reclama com 500 mega ta ligado Então Ela passou por muito sofrimento Que negócio de internet Você queria baixar um joguinho de o que? Dois gigas Você demorava a madrugada toda E o começo Tá na sorte então Ela tá na sorte Se achou um cheatado no oficial Ela tá na sorte Foi uma vez Eu fui baixar um jogo no xbox Ne mano O bagulho demorou dois dias Véi Ficar em teste Pô Você já assistiu um vídeo de 5 minutos Tinha que esperar uma hora Pra carregar mano Verdade mesmo Tinha que pegar um pouco o bagulho Nossa era muito Era muito ruim Mano Aqui o ponto de 500 mega 90 pila Eita É isso ai mesmo Não tô Ai ó O preso é quase o mesmo daqui mano Aqui é 800 mega 100 Quatro de sniper O internet tá barato também Acabou antes de pegar e dar no game Do que cair com quatro jogadores no seu time E eles não... Jogar uma ninja ai é foda mano É Não dar no game é complicado Não Não dá no game é complicado É o que eu digo, estão cagando no jogo Normal Mas a questão é aguentar dois meios assim pra ver o que vão fazer Vai continuar mesmo em patifaria, né? Não, nada muda, pô Já foi 8, ainda não Vai ficar ruim? Ah, vai durar É de madrugada era mais de boa, Alan Pronto, coloquei meu Pinta no meio do mapa Meu Deus Você olhou pro meu Pinta, eu vi, hein? Tô olhando pra ele aqui, é gordão Você viu? Aê, mano Ah não, não sei ver, ó Vocês têm inteligência, gente Vocês querem saber das ideias Não levem por trás, você entendeu? Pula, já tava levando Pula, já tava levando Peraí, peraí O que que fica? Acima da coxa Abaixo Eu tô gravando A gente tá gravando o tempo da balança Ah, não sei não A mão, carai Pô Tô olhando Tô indo 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 Tô 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 Não é que é ruim, geral já acostumou com a FPS alta, essa é a diferença. É. Agora que eu vou puxar primeiro a minibunzada. Vou botar uma alagada. Vou deixar vocês aí brigando. Vai ele. Não era uma carcaça de um portátil e um monitor. Você vai ficar na porta aqui mesmo tio? O canazinho ta off na porta aqui mesmo. Sim, ta travado ainda lá o deck. Lá não tem como burlar. Só que... 10 mega ainda com cabo axial e chover se aumentava o ping. É. Se o tempo tivesse ruim zoava tudo mano. Nossa, quase morri sem ninguém viu o bagulho me batendo. O bagulho te batendo. É. Era um crush. Gigante na minha costa. Já ta começando a bugar o som né. Não sei, to com o som do jogo muito baixo. Ai. Tua coisita. Cara. Tipo, Lucas. O problema não é limitar o FPS. O problema é limitar em 200 velho. Sendo que geral hoje em dia tem monitor de 240, 360. Limita pelo menos 350 velho. O bug de mira é 450 FPS. Por que limitar em 200? O que pega é isso. Limitar muito baixo. Acho que tem monitor de 360 Hz. Ficou na... Tempo. Ficou fulagado. Faz um vídeo que só vale a grasa de sniper. Não sei se você já fez. Ah, mas não é fácil dar só grasa de sniper. Vai ficar tipo 2 barra 50 na partida. Agora nós estamos de costas. É, moleque. É, moleque. Eu mesmo tava pensando em pegar um monitor de 240, né? Ah, isso tá suave, o Bueno. Mas se for alimentar 200, por que que eu vou pegar um monitor de 240, tá ligando? Esse é quanto? É um meio assim. Ah. Só que ele é VA, eu quero pegar um IPS. Obrigado. É. É nessa faixa aí, ô Lucas. Entre... 350 pra 300 de FPS era pra limitar. A luz? Já acendi, já. É, obrigado a acender essa luz? Não, mas é que fica escuro só. É, eu gosto de jogar no escuro aí. Tá de noite. Cadê a simulação? É. Simulação. Vai ser rapidão esse aqui. Nossa. Caramba, velho. 520 Hz. Isso é surreal, né, velho? Você não percebe a diferença. Ah, velho. Muitas Hz muito altas. Você só vai perceber a diferença em um jogo que é leve, mano. Vai jogar um jogo pesado pra você ver. Não pega a FPS nem fudendo, velho. Não, é. Mas a FPS é porcaria, né? Porque os FPS de hoje em dia nenhum pega mais. É. Tipo, o CS pega, mas um arzônio da vida você não pega. Não. Não, pega. Tem uns caras que pegam uns trezentinhos, tá ligado? Mas tem que ter um PC muito monstruoso, mano. Tem um crush na sua bunda aí, né? Ai. Até doeu. O que é isso? Cuidado com o CS é grandão, hein? Cuidado com o CS é grandão, hein? O que é isso? Cuidado com o CS é grandão, hein? O que é isso? Nossa, se eu não falo, ele ia me rabar. Pois é, eu peguei de relance ele chegando de fininho. Fininho nada, grossão. Que bug do PC dele também, 30k? De quem? Ah, mas um PC de 30k não é lá que ela foi, não. Hoje em dia, pô, tem PC que chega a 50k. É muito fácil. O problema é grana pra X. É, exatamente. Ih, o filho morreu. Mas é aquilo, meu mano. Tipo, eu já não vejo a necessidade de pegar um PC muito top, vamos por aí. O jogo já me supe o que eu jogo. Não vou ter um PC além disso, que dá pra me jogar tudo o que eu quero. Só troca o PC, só troca o PC mesmo, porque eu vejo a necessidade de trocar. Muito obrigado. Vocês conhecem a Uncad do Sony? Ué. A Uncadinha do Sony? O Lucas perguntou pro Dex. Acho que não, ô Lucas. A grande maioria entra no jogo, joga um pouco e sai fora, mas ninguém, tipo, não é todo mundo que acompanha tudo o que está acontecendo no jogo. É. Ai, 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 ai. Basta não, papada. Ah, tomou um single. Ih, acabou a luz. Então, o som do 6 tá travando aí também? Aham, é normal. Tá com o som muito baixo, então não repara. É um joguinho zoado, hein? É normal sim. Porque todas as formas certíveis, né mano? Lá, vai, 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 vai! É! Caralho, ninguém tá boiando essa porra dessa porta não? É, ele bateu em mim também. Eu dei a volta. Tá vendo o grandão encochando vocês aí? Meu Deus, caiu por 80 FPS aqui. Vou jogar vocês aí, bora. Deixa eu acender a luz aqui. Tinha que falar com o Tony pra ele voltar com a Zanket, era muito mais legal que o oficial, era tipo um mix, sem panela, com partidas organizadas no Discord e tal. Cara, mas o problema é a comunidade do jogo, Dex. A comunidade do jogo é uma bosta. Adianta um ou outro querer fazer alguma coisa boa pelo jogo? Costa aí, costa aí, costa aí, costa! É, então não colabora. Cara, muito obrigado por realizar o meu sonho de jogar equipe armada de sniper. Poxa, equipe armada de sniper. É um mineiro, cara. Tem um de sniper aí. É um mineiro. Eu falei caralho, o cara está de L9 aqui. Cara, eu tô... não lembro o que tá acontecendo, eu só tô atirando. Ah, eu sou o tipo de pessoa que não joga essas coisas, louco, então eu não acompanho esse tipo de coisa. Eu entro no jogo, brinco um pouco e sai fora. Eu só fico mais no jogo mesmo quando eu tô fazendo live, mano. C.A. não é um jogo que hoje em dia você entra pra se divertir e fala, ah, deu vontade de jogar C.A. Eu duvido quem que entra e fica a hora jogando suavão, tirando os hacks, tá ligado? Vem. C.A. Você já jogou o quê? No máximo uma horinha e sai fora. Porque hoje em dia tem mais... É, como se diz? Você pode escolher o que você quer jogar. Você não vai ficar preso em C.A. 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 A gente vai marcar pela resenha também, mano, jogar esse jogo sem resenha aqui não tem como, você entrar pra ficar jogando sozinho é uma bota Entrar pra ficar jogando sozinho lá no Bravo, lá, só jogando é meio difícil Não sei se alguém faz isso hoje em dia ainda, mano Cara, mas que susto Não, não é uma coisa, Guilherme Último round Mas a reenquete funcionava como, era onde o Discord é fechado, eles se ultravam bem Tem, mas nada adianta, mano Tem uns 60 players jogando Depende, você vai entrar pra se divertir jogando de tofa e escudo, ele fica meio difícil, né, ou de besta Mas a galera já botou em mente que o jogo é falido, o jogo é muito nostálgico e divertido Fora os que jogam estilos mais da hora, da hora de nos tear Sim, mas a galera, sim, a galera já botou em mente que o jogo é uma bosta Que o jogo faliu Que o jogo é uma bosta Só que é uma bosta por quê? Por conta dos players que não fede nem cheira E a empresa incompetente que ajuda a colaborar que o jogo seja um lixo Aí junta a empresa uma bosta Os players que é pior ainda O jogo se torna isso, velho Ninguém se ajuda mais no jogo Ninguém se ajuda mais no jogo A empresa ajuda pro jogo acabar E o player vai lá e bota A cruz em cima do túmulo do jogo Normal, né, mano Alguém me ajuda com a G301, não consigo entrar no game Mas é o quê? Assim que você loga dar esse erro aí Isso daí deve ser arquivo corrompido Você tem que reinstalar o jogo Mano, meu deus Deu um erro também ali Mas eu acho que você tem que estar no outro Tá tão lá no Alpha Eu fico Quando eu logo fico horas jogando Mas jogando HGT, né Porque eu tenho Eu tento melhorar, mas Você joga HGT sozinho, Dex Tipo horas e horas jogando HGT Sozinho Num bagulho que todo mundo só sabe xingar Você é guerreiro, hein mano Guerreiro Eu não mato em mente que eu preciso melhorar Tipo em combate a arma, tá ligado Não tem nem o porquê eu vou querer melhorar em combate a arma Eu não jogo competitivo, não jogo nada do tipo Por que que eu vou querer melhorar? Eu jogo o meu jogo que já era GG Aqui Aí é foda William Fábio Lucas, e aí? Voltei e fui pegar um passeio na primeira dona, boa Deu 22 ratinhos P 17.900 Tchau 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 Tchau